Conta pra mim, você joga cacheta, você joga pife, canastra, algo assim? Você tá viciado ou você tá perdendo muito dinheiro nesses jogos de cartas como cacheta, canastra, pife? Sim ou não? Você tá apostando e você sente que você tá viciado? Se a resposta for sim, meu caro, esse vídeo aqui foi feito pra você. Você sabe o porquê? Porque nesse vídeo aqui eu vou falar pra você sobre como funciona o vício em jogos de baralho. Especialmente em cacheta e pife, como você preferir falar, depende da região onde você mora. Beleza? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Se inscreve e ativa o sininho. E se você quiser receber conteúdos exclusivos, seja membro, vem ser membro aqui do canal, beleza? Mas afinal, o que é e como funciona o vício em jogos de baralho como cacheta, pife? Como que é? O que que acontece? Bom, primeira coisa que é bem importante dizer, que os jogos estão enraizados na cultura aqui do Brasil. Especialmente os jogos de baralho. Os nossos avós já jogavam truco, pife, cacheta. E o pife e a cacheta são jogos que envolvem muito apostas. Tem muitas pessoas que são viciadas e que estão sempre jogando e apostando na cacheta. Apostando dinheiro, apostando cada vez mais. Isso sempre aconteceu. Como eu te falei, está enraizado na cultura. As pessoas apostam muito. Porém, com o avanço da tecnologia, com o avanço da informação, obviamente as pessoas também começaram a apostar online. Isso mesmo. Hoje tem jogos de pife, cacheta online. A pessoa pode ir lá e jogar online e apostar. E é óbvio que aonde tem o brasileiro, aonde tem coisa online, tem o jeitinho. Tem sempre gente ganhando dinheiro em cima. Dito isso, tem muitas pessoas que vão entrando em casas de apostas, que é um grande perigo, e vão apostando, vão jogando, vão jogando cacheta e vão caindo na falsa ilusão de ganhar dinheiro fácil através de apostas. A pessoa, como ela está num jogo de cartas, assim como muitas delas estão no pôquer, a mesma regra se aplica no pôquer e se aplica no jogo da cacheta. A pessoa acha que está com o poder na mão, ela acha que ela pode ganhar a qualquer momento. E uma pessoa que é viciada em apostas online, ela quer ganhar o dinheiro fácil. Na cabeça dela, ela vai poder jogar e ela vai poder ganhar. Aí ela vai lá, aposta e ganha. Quando ela aposta e ganha, ela pensa, opa, eu posso ganhar sempre, eu posso ganhar cada vez mais. Então ela vai lá, aposta e ganha, e ela vai lá e aposta novamente. Então ela vai lá, aposta novamente e ela perde. E é assim que a pessoa começa a viciar. Quando ela ganha, libera uma dopamina no cérebro dela, a mesma coisa que passar mel na boca dela, ela vai querer apostar cada vez mais. E muitas vezes, ela não consegue parar de apostar. Ela não consegue parar de estar na cacheta, de estar jogando baralho. Ela fica viciada em baralho, fica viciada em jogar pifo e ela fica viciada em apostar. Porque vem aquela adrenalina em apostar. Então ela fica viciada nisso e ela está sempre apostando. Um grande sinal do vício que você vai perceber nesses jogos de baralho é quando a pessoa não consegue parar. Ela está sempre apostando e ela vai apostando cada vez mais dinheiro. Como a cacheta e o pifo também foram para o meio digital, existem apostas online, a pessoa aposta no modo digital. E a partir do momento que ela aposta no modo digital, muitas vezes ela perde noção do valor do dinheiro. Porque é diferente de pegar 100, 200 reais na mão, se ela colocar numa aposta online, ela perde a noção desse dinheiro. Ela não tem noção porque o dinheiro é digital. Em dois cliques ela perde. E fica muito mais acessível. Antes a pessoa precisava ir até um local para apostar, para jogar. Hoje ela pode jogar de casa. Então um grande sinal do vício é ela não conseguir parar. Outro sinal é ela deixar de fazer as coisas do dia a dia dela. Muitas vezes ela para de dar atenção para a família dela, para de dar atenção para o trabalho dela, para ela ficar jogando. Outro sinal claro é quando a pessoa vai apostando quantidades maiores. Ela apostava um pouco de dinheiro e ela vai apostando cada vez mais. Começa a fazer lances maiores. Consecutivamente ela vai se arriscando mais e ela vai perdendo mais. Deu para entender a lógica? Espera aí! Antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de convidar você para conhecer o meu e-book, meu livro digital, Os Perigos do Vício, Como Parar de Apostar Online. Isso mesmo! Agora você pode carregar na palma da tua mão uma cartilha, onde você vai aprender tudo como funciona o vício em apostas online. E você também vai aprender passo a passo, vai aprender dicas e orientações de como superar o vício em apostas online. Agora você não tem desculpa. Tudo isso com um valor muito acessível. Clica no primeiro link aqui da descrição e eu também vou deixar fixado nos comentários, beleza? Dito isso, algumas dicas que eu te dou, se você quer parar de apostar, primeira dica, sem dúvida nenhuma, é você admitir que você está viciado. A partir do momento que você percebe que você está viciado, evite lugares, evite casas de apostas. Se você está alugado em alguma casa de apostas, feche suas contas nas casas de apostas, faça isso que é muito importante. Através disso, se você fez isso, o que também é importantíssimo é você não conviver com pessoas, não ver influenciadores que divulgam casas de apostas, não veja nada disso. E a principal dica, sem dúvida nenhuma, é você fazer um tratamento, fazer um acompanhamento, porque talvez você não consegue sozinho, talvez você não tem forças ou orientação sozinho, então procure um tratamento, procure um profissional. Na verdade, nem procure, o profissional já está aqui na tua frente, beleza? Se você quer superar o teu vício em apostas, se você está viciado em cacheta, truco ou qualquer outro tipo de apostas, eu tenho uma ótima, uma ótima não, uma excelente notícia para você. Você mesmo pode ser o meu paciente, eu mesmo posso ser o teu psicólogo. É bem simples, como que isso funciona? Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, e me segue no Instagram, me seguindo lá no Instagram, Leonardo F. Teixeira, me manda uma mensagem, mas primeiro me segue, porque senão eu nem vou te responder lá. Fala que você veio por esse vídeo meu, fala que você quer marcar uma consulta e uma avaliação comigo, eu mesmo vou te responder e a gente pode marcar uma avaliação e começar a te atender. Você só precisa estar num lugar com privacidade e num lugar com uma internet boa para falar. Estou te esperando no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Comenta para mim aqui embaixo também, se você joga muita cacheta, se você joga pifes, se você joga canastas, se você joga muito baralho, se você aposta, há quanto tempo você aposta, há quanto é quanto você já perdeu em dinheiro. Deixa a tua história aqui embaixo, tá? Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreve, ativa o sininho e vem ser membro aqui do canal. Um grande abraço, tamo junto, valeu!